Vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas? O Rodrigo Lucas tem mais informações pra gente do setor policial. Rodrigo Lucas, não pode faltar a briga de marido e mulher, né? Principalmente no final de semana. Bom dia! Pois é, Ana, bom dia a você novamente, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Pois é, né? Isso é uma das ocorrências que não pode faltar aqui em Três Lagos, né? A briga de marido e mulher. E ontem a polícia estava fazendo patrulhamento, na verdade, realizando ali o patrulhamento na festa do folclore, quando o outro ia acompanhar ali uma certa confusão que aconteceu. Essa confusão foi uma confusão generalizada e aí dois homens estariam brigando ali. A polícia foi até o local, um desses homens acabou fugindo. O outro foi abordado. Ele estava machucado, disse que não queria atendimento e tudo mais, mas os policiais conseguiram visualizar que ele estava um pouquinho alterado. Aí perguntou pra ele, olha, por que vocês estavam brigando? Não, não sei, só quero ir embora, só quero ir embora, beleza. A mulher dele estava junto com ele. Aí o policial questionou assim, falou, ó, está vendo que o seu marido está autorizado e tudo mais, precisa de um condutor para levar o veículo, já que ele não pode dirigir dessa forma, né? Beleza. Ela falou que não tinha, tudo bem. Nisso, o homem acabou xingando ela, acabou querendo brigar com ela ali, que ocasionou outra confusão. A polícia acabou prendendo ele, ele foi encaminhado para a delegacia por violência doméstica. E aí complicou ainda mais a situação dele. Eu sei que foi todo mundo parar na delegacia na noite de ontem, né? Você vê, ao invés de ficar quietinho, curtindo a noite, ontem teve o show aí do Henrique Diego, ficar quietinho na festa do folclore, não, quis brigar, quis arrumar confusão, ainda quis ser o bonzão, né? No fim, saiu todo machucado e ainda passou a noite na delegacia. Complicada a situação, Ana. Volto com você ao estúdio.